Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Razante aqui com o Madaleno. Se você não for inscrito, já se inscreva, curte e compartilhe o vídeo. Vamos falar dessa entreguinha da Uber. Uber Flash, R$ 3,87 é o ganho total dessa entrega. Distância até a coleta, 5,9 km, certo? Ainda temos a distância da entrega, que é 1,8 km, certo? Pra poder entregar. O total, 7,7 km, mano. É isso mesmo, família. Distância total de 7,7 km, certo? O quilômetro pago dessa entrega aí vai ficar R$ 0,50. Comenta aí, família, o que vocês acham aí? Receber R$ 3,87 pra rodar 7 km.